Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Fernando Santos, da UERIGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, dando sequência aqui à Semana Acadêmica de Automação, versão 2021. Dando continuidade com as apresentações, gostaria de convidar para apresentar o grupo de pesquisa em automação industrial, o PAI, da UERIGS, coordenado pelo professor Dr. João Peixoto e também pelo professor André Borim. O grupo de pesquisa, ele se dedica a investigar cientificamente aspectos da manufatura avançada, sendo destaque o sistema interativo através da internet das coisas e os estudantes que compõem esse grupo de pesquisa é o Luan, também o Vitor Uchoa, o César e também o Bruno. Então, passo a palavra aí para os nossos acadêmicos. Mais uma vez, gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento a esse grupo de pesquisa tão ativo, certamente um dos grupos de pesquisa mais ativos de toda a universidade. Então, com vocês aí, os acadêmicos do grupo de pesquisa PAI, da UERIGS. Obrigado. Obrigado, professor Fernando. Obrigado a todo mundo presente aqui na live, que vai poder prestigiar nosso trabalho. Nós somos o grupo de pesquisa PAI, como o professor Fernando falou, e esse semestre, esse ano, estamos fazendo uma pesquisa sobre manufatura industrial e IoT, né? E como a internet das coisas interfere na indústria e como a gente pode criar e estudar esse tipo de interação entre máquinas, máquinas burras, por exemplo, que não tem uma conexão com a internet, e inserindo essa conexão na internet a elas e conseguindo coletar dados e formar dashboards que nos auxiliam a tomar decisões. Como a gente viu em palestras passadas, um engenheiro que não toma decisões por informações, por dados, acaba, às vezes, tomando decisões erradas. Então, quando a gente consegue juntar essas máquinas que não tem conexão à internet com a internet e fazer todo esse controle de produção e manutenção, a gente tem uma grande fábrica inteligente. E é isso que a gente vai tentar simular aqui, o Luan na casa dele com uma esteira, o César na casa dele com outra esteira, o Bruno vai estar com uma escada, que é um sistema supervisório, e vai estar na casa dele também, todo mundo remoto, e o Bruno vai conseguir supervisionar a quantidade de peças que foram produzidas, a porcentagem de produção da esteira. E eu, aqui na minha casa, eu vou estar com um dashboard da Tago, que é uma empresa que faz, da consultoria, faz esses tipos de dashboards personalizados para IoT, para empresas, né? Eu estou usando a versão gratuita deles, então, é uma versão limitada, porém, consegue exemplificar muito bem o nosso objetivo. E é isso, pessoal, eu vim aqui só dar uma introduzida no trabalho, para vocês não ficarem perdidos. Então, eu vou começar passando agora para o Luan, que ele vai mostrar, falar um pouco sobre a esteira dele, e como é que ela funciona e como é que ela está funcionando. Pelo menos estava funcionando 10 minutos atrás, mas vai sonar agora, sim. Então, vou passar a palavra para o Luan, que ele vai começar a introduzir o nosso projeto. Boa tarde, pessoal, meu nome é Luan. É um prazer estar aqui na Semana Acadêmica novamente. No ano passado, eu apresentei uma palestra sobre hardware, e dessa vez, agora, eu estou com o meu grupo de pesquisa, e eu vou apresentar a implementação da IoT em um ambiente industrial. Para isso, eu preparei essa esteira aqui. E, Borim, por favor, pode já subir para a minha tela principal a câmera seletora. Isso. Bem, pessoal, isso aqui é uma esteira que ela faz uma pesagem, onde aqui nós colocamos uma caixinha, e o que for peça pesada, ela vai jogar aqui, e o que for peça leve, ela vai jogar do outro lado. E, para definir isso, o que acontece? Por exemplo, uma indústria, ela programou que essa caixinha, quando vai cair na pesada, ela tem que ter de 5 a 10 gramas, por exemplo. E essa caixinha aqui, para cair na leve, ela tem que ter de 0 a 5 gramas. Essa esteira, ela só sabe disso. Quando eu entrei nesse projeto de pesquisa, eu imaginava que esteiras, tudo que ficava numa indústria, robôs falavam entre si. Mas não é bem assim que acontece. Ela só sabe o que tem que fazer. Ela só sabe que tem que jogar na pesada, ou só sabe que tem que jogar a caixinha na leve. Somente isso. Eu tinha preparado aqui para vocês esse braço robótico, que ele pegava essa caixinha e ele colocava essa caixinha na esteira para fazer funcionar. Só que ele ficou meio louco. Vou até mostrar aqui para ver se dá para entender um pouco do que acontece aqui com ele. Vou afastar aqui. Ele ficou meio descalibrado. Falei para ele não fazer isso, mas não adiantou. Dá para ver que ele não vai conseguir fazer o que era para fazer. Acho que na apresentação ele ficou meio dobalhado. E aí ele ficou nervoso e não conseguiu apresentar. Beleza, a gente vai deixar ele de lado aqui. Nós vamos deixar de campo. Vamos supor que ele teria que pegar essa caixa aqui e simplesmente colocar na esteira. Como eu acabei de explicar para vocês, ele só sabe que tem que pegar a caixa e colocar na esteira. E a esteira só sabe que tem que detectar a caixa e pesar se é leve ou pesada. Somente isso. Agora, pessoal, com esse dispositivo aqui, o ESP8266, nós podemos fazer com que esses dois robôs se conectem entre si e que ele saiba a hora certa de poder colocar a caixinha ali e fazer com que a contagem seja certa. Então, eu vou mostrar o funcionamento aqui para vocês e o porquê da importância da implementação IoT. nós sabemos que essa caixa aqui é leve. são caixas com peso aleatório. pesou e nós sabemos que essa caixa aqui é pesada. É só isso que sabemos. E como eu te falei, eu virei o robô praticamente, porque não é ele que está colocando na esteira, sou eu. Então, nem disso essa esteira sabe. Pessoal, agora eu vou colocar todas as caixas aqui só para concluir esse raciocínio enquanto eu vou explicando algumas coisas. O IoT, ele é importante também para a gente poder entender o seguinte. Imagina se a gente está fazendo manutenção nessa esteira, ela deu algum problema. E daí esse robô, ele está funcionando, ele só sabe que tem que colocar a caixa toda hora ali, que é o que eu estou fazendo. Já pensou se você está fazendo manutenção nessa esteira e esse robô solta a caixa na sua cabeça? Pois é. É por isso que, graças a essa implementação aqui que nós transformamos dados, sensores em comunicação entre eles, vai ser possível esse robô parar para ele não soltar a caixa na sua cabeça enquanto você estiver fazendo manutenção. Ok. Pessoal, então, por enquanto, é basicamente isso. Eu estou mostrando o funcionamento normal de uma mini indústria sem a implementação de internet das coisas. agora eu vou passar para o César e mostrar mais da parte dele. A esteira dele é um pouco diferente da minha. Para dar prosseguimento, é isso. Então, tá? Boa tarde aí, pessoal. Eu me chamo César e o que eu vou apresentar aqui é uma planta didática. Eu estou aqui como se fosse um chão de fábrica, estou com hardware aqui. e basicamente também é uma esteira e eu vou mostrar primeiro o funcionamento dela e depois eu explico como é que são os componentes, qual é a lógica. Então, eu vou ajustar aqui a câmera. A gente tem dois tipos de caixa, temos a caixa alta e a caixa baixa com metade do tamanho, o dobro do tamanho. Está bem fácil de visualizar. E essa esteira, essa selecionadora por altura vai selecionar a caixa mais alta e a caixa mais baixa. Essa é a função dela, uma selecionadora por altura. Então, essa aqui é a planta didática que eu mencionei. Então, vamos aqui para o teste. Vamos começar aqui com a caixinha abaixo. Então, vocês podem ter visto que ela selecionou a caixa baixa para a esquerda. Agora, vamos ver o que acontece com a caixa alta. Então, a caixa alta foi para frente. E é isso que a nossa planta didática faz. Vamos botar mais uma caixa. Vamos botar outra alta. Então, tá. Agora, vamos mais para uma caixinha abaixo. Tem a baixinha, né? A diferença é de altura. Estou mostrando aqui. Tá. Não tá, pessoal. Acho que não preciso botar mais caixinhas, né? Acho que estou bem visível. Agora, eu vou explicar a estrutura, né? E depois eu vou para a lógica e depois eu falo dos componentes eletrônicos. Então, espero que dê para enxergar bem. Vou desconectar aqui do carregador. Então, vamos lá, né? Bom, aqui a estrutura, né? A esteira é feita de alumínio. Não tem muito segredo. Temos aqui os cilindros. São cândios PVC. O nosso eixo é um arame. E o nosso... Opa, passei a mão aqui na frente. Vou ter que botar aqui. Senão ela vai ficar rodando. E o nosso rolamento é uma garrafa... Uma tampa de garrafa PET, né? Como eu passei a mão aqui na frente do sensor sem querer, ela achou que fosse uma caixa. Então, essa aqui é a estrutura da esteira, né? Agora, vamos falar da lógica. O que está acontecendo aqui na esteira. Eu coloco uma caixa aqui. O sensor vai dizer tem algo aqui, tem algum objeto. No momento que esse objeto chega aqui esse sensor, que é ultrassônico, né? Aqui a gente tem um sensor de presença que é o infravermelho. Ele reflete a luz. E esse aqui é ultrassônico. Através do som, ele consegue medir a distância. Mediu a distância, calcula a altura. A partir disso o nosso Arduino Mega ele que está controlando toda a estrutura ele vai dizer bom, ou é baixo ou é pequeno. Ou é baixo ou é alto. E no caso, se for baixa, né? O servo, que é o nosso atuador ele vai acionar aqui vai mudar o ângulo dele e vai barrar a passagem da caixa baixa e vai fazer com que a caixa baixa caia para o outro lado. E quem faz tudo acontecer na esteira que faz ela girar é o nosso motor descer. Então a gente tem dois atuadores aqui né? Dois atuadores e temos quatro sensores aqui no processo. No final né? Vamos ter esse sensor infravermelho e o próximo. Né? E no caso essa aqui é a parte do chão da fábrica. tá, mas e os dados, né? Como o meu colega Vitor falou onde é que estão indo os dados? Os dados estão sendo enviados por MQTT através desse cara aqui. Então esse cara que é o USP 8266 envia os dados via Wi-Fi. Então ele não está interferindo no processo ou seja a gente não mexe na confiabilidade. O que o USP está fazendo é só coletar os dados. a partir desses dois sensores. Né? A partir desses dois sensores aqui. Eu não precisaria desses sensores para a selecionadora funcionar porque quem seleciona a altura é esse cara aqui. Então o processo não diminui a confiabilidade e o USP só acrescenta ele envia os dados e a gente consegue prover o IoT, né? A gente está com a camada física do modelo USI aqui que é o nosso USP 8266 conectado via Wi-Fi. E vamos ver aqui. Então basicamente essa aqui é a nossa esteira aqui. Vou mostrar só mais alguns componentes. Então temos aqui uma fonte que alimenta aqui o resto. Temos o transistor que é a chave que vai ligar e desligar o motor, né? O Arduino vai mandar o sinal para o transistor e ele vai a partir desse sinal ou abrir e fechar, né? Como se fosse uma chave e vai fazer com que o motor ligue ou desligue. E está sendo alimentado aqui nessa regra e eu acho que é isso aí. Então eu vou vou passar aqui para o Bruno né? Acho que acho que eu já falei o que era necessário. Então passa a palavra para o meu colega Bruno. E aí pessoal tudo bem? Boa tarde. Se puderem botar a apresentação maior. Então a minha parte é sobre a parte que a gente vai supervisionar o processo do César e do Lã. Vai ser com o sistema supervisório ou também SCADA. Primeiramente é importante saber o que é o SCADA. Já comentaram em outras palestras melhor do que eu aqui e só para fazer uma lembrança dele ele é um software é um sistema onde você vai ter um hardware e um software que vai monitorar e supervisionar o processo e também ele pode controlar. No entanto é mais usado para supervisionar o processo porque se houver controle pode ocorrer alguns problemas como você não pode deixar o processo dependente do controle de uma SCADA porque se você perde a conexão com a SCADA você vai ter prejuízo no processo. E ele pode ter vários tipos de protocolos de comunicação como a OPC ou o Modbus vai ter o TCP ou também a MQTT que é por meio de internet que nós estamos utilizando aqui no qual o Luan e o César vão mandar dados para o software nosso. A gente testou três tipos de software o primeiro que a gente testou foi a SCADA BR só que ele foi mais para a gente entender melhor como é que funcionam os softwares de supervisão aí o Ellipse a gente conseguiu fazer as primeiras comunicações com a MQTT que a gente conseguiu utilizar a internet para mandar dados e também conseguimos receber e a gente está usando agora o BluePlant que foi o que mais se adequou para nós. Como a gente está usando o BluePlant? Porque todos esses softwares que a gente está usando são de forma gratuita então a gente não está pagando por nenhum deles. O BluePlant foi o que nos deu mais liberdade para poder fazer o processo e poder fazer a leitura e o monitoramento dos dados. essa aqui está sendo a dashboard atual no qual eu consigo pegar o setor 1 que é o setor do César e o setor 2 que é o do Lua e eu consigo ter algumas dados dele como se o processo está ligado ou está desligado está preparado para fazer o processo ali no setor 1 do César eu consigo saber se a esteira dele vai estar ligada ou desligada daí vai ter o valor de quantas caixas altas já foram contadas e quantas caixas baixas já foram já passaram por ali o total das caixas e também a gente pode ter a altura da caixa que passou por último a do Lua a mesma coisa a gente pode saber das caixas pesadas e leves o total delas para a gente poder monitorar e o peso da caixa que passou por último esse é o software de escada a gente pode a gente vai utilizar ele para só monitorar o processo e ter os dados do que está acontecendo ali com o César e o Luan que vão estar na parte de chão de fábrica como o César comentou a gente vai ter um controle do processo e agora eu passo para o Vitor que vai falar sobre o outro software que a gente utilizou junto Vitória Estava aqui com o Pagelio na minha tela calma aí pessoal relaxa Estão vendo minha tela aí já? Pessoal? Está tudo branco E agora? Agora sim Estão vendo minha tela aí? Sim Esse aqui Esse aqui é um exemplo de dashboard da Tago IO que é uma empresa Aqui está tudo zerado porque eu não estou monitorando nada agora do Luan e nem do César O César está com dados porque ele passou as três caixas como a gente viu ali no início Agora ele está zerando Então aqui pelo meu dashboard eu consigo monitorar as peças o total de peças produzidas pela esteira do Luan a diferenciação entre leves e pesadas e consigo fazer um controle de manutenção dessa esteira que seria o quão vibrante a vibração das soldanas ali da esteira se passar de um valor é recomendável que a empresa chame um técnico chame um responsável se chegar aqui a 100 da medição de vibração é talvez um indício de que a esteira vai quebrar ou que ela precisa de manutenção A velocidade média dessa esteira das últimas produções dela se a velocidade aumentar muito ou se a velocidade estiver muito devagar significa também um sinal de manutenção A temperatura do motor aqui aqui é o gráfico dessa temperatura ele se mantém constante muitas vezes às vezes quando ele desliga vai a zero obviamente então quando o Luan liga ele me manda de um e um minuto esses dados aqui de manutenção esses dados alguns são simulados como o tempo de máquina para a gente simular um tempo grande ou um tempo pequeno amperagem a gente também está simulando a gente bota um valor pequenininho um valor pequeno para a gente ficar controlando porque a gente não tem os sensores a gente não projetou para ter os sensores suficientes ainda para tentar simular de maneira certa esses dados então por enquanto a gente tem esses dados simulados mas se tu tiver um sensor ali conectar a gente consegue fazer facilmente essa simulação correta aqui tem o logo da nossa UERIS que se mexe só para deixar bonitinho e aqui a mesma coisa que o do César eu tenho controle das caixas baixas e altas o total delas e as mesmas variáveis de manutenção para eu comunicar com o César e com o Luan eu preciso do protocolo MQTT o protocolo MQTT é como se fosse um código uma linguagem e tu comunica máquinas assim como eu estou falando com vocês agora em português que é a nossa linguagem em português as máquinas tu tem que fazer como conectar elas via MQTT então o ESP8266 ele tem o César suporte para Wi-Fi como os guris estavam mostrando ali eles estão usando o ESP8266 que é um microcontrolador e ele consegue se conectar na internet e a partir dessa conexão com a internet eu consigo me conectar via MQTT do meu dashboard com o ESP8266 dos meninos lá na casa deles claro que essa conexão ela não é só conectei aqui conectei aqui acabou tem toda uma estrutura no meio porque o MQTT funciona como um cliente servidor porém tem um broker que é um intermediário que recebe esses dados do cliente e envia para o servidor e o servidor pode enviar para o broker e enviar para o cliente também daria para fazer só uma palestra sobre MQTT e protocolos de comunicação então eu não vou me estender tanto em como é que funciona por baixo dos planos essa comunicação entre máquinas e a internet porém ela existe e é de bom fácil acesso recomendo para quem quiser estudar quem tiver um aspecto de 2006 não é tão difícil o nível de dificuldade é um nível ok de aprendizado consegue aprender rápido como é que conecta e agora a gente vai fazer essas conexões porque não adianta nada a gente mostrou cada um separadinho então agora a gente vai começar a conectar esses dashboards esses sistemas supervisórios com o Lua e com o César então lembrando que esse dashboard aqui ele não substitui um sistema escada como o Bruno falou ali o sistema escada ele já faz parte da pirâmide da automação então atualmente o sistema escada e o dashboard eles podem atuar juntos então vamos fazer essa conexão todo mundo juntinho aqui para ver o negócio funcionando legal porque senão a gente vai ficar como é que a gente vai provar que eles são conectados mesmo então agora o Luan e o Bruno vão se conectar estranho mas o Luan vai conectar a esteira dele com o escada do Bruno e é isso se apresentem aí isso aí bem eu vi na live que o pessoal estava falando que minha câmera travou foi só um pouco vamos ver se eu resolvi isso eu mandei até dar uma mensagem para a Clara só espero que eles não iniciem agora por favor Borim pode colocar a minha esteira seletora aqui como principal agora vamos ver se resolver um pouquinho do travamento qualquer coisa eu recapitulo um pouco da função da minha esteira é ela travava um pouco a gente não conseguia ver o processo por completo ele a caixa entrando na esteira e parando e depois senta e nada Borim pode colocar ela como a principal no lugar da apresentação do Bruno por agora aí nosso diretor de câmeras no fundo adianto eu não sei se ainda está travando tanto assim mas voltando aqui pessoal vou colocar uma pecinha nós já sabemos que ela é leve como eu falei para vocês e provavelmente dependendo da qual eu colocar aqui vai ser pesada certo agora imagina que comigo eu tenho mil caixas dessas aqui por dia e como que são na maioria das indústrias na maioria das fábricas uma pessoa teria que ficar aqui contando quantas caixas caiu aqui na leve quantas caixas caíram na pesada e é aí que a gente entra é aí que finalmente nós agora vamos conectar o ESP nós vamos conectar a internet isso aqui e como o Vitor falou agora vamos integrar com as informações que o Bruno tem com as informações que o Vitor tem e finalmente vamos poder monitorar tudo que está acontecendo de uma forma mais prática e aí é como vocês viram o que que acontece um serviço que nós podemos oferecer para uma uma fábrica é o seguinte eles já tem a esteira deles e aí nós chegamos com essa proposta do do ESP por exemplo claro que para uma indústria são dispositivos mais preparados para isso não são dispositivos tão fracos como esse aqui porque isso aqui é só para simulação e aí no caso o que nós fazemos nesse dispositivo que fala com a internet nós colocamos sensores de acordo com o que essa indústria precisa por exemplo ele precisa que conte quantas caixas caiu mostre para a gente um peso certinho da caixa não que é só uma caixa pesada ou que é só uma caixa leve então eu coloquei aqui um sensor para mostrar a caixa leve ou a caixa pesada tem outro sensor do outro lado para mostrar que a caixa é leve e daí na balança aqui ela está conversando agora com a internet ela vai mostrar o peso da última caixa que passou e fora que aqui também nessa rodinha aqui tem um sensor de velocidade agora nós vamos saber qual que é a velocidade dessa esteira não vamos só saber que ela está funcionando claro entre outras coisas como o Vitor falou no motor também ele tem conectado no motor ele tem conectado o sensor de vibração entre outros e beleza eu fiquei passando várias caixas aquela hora e agora a gente nem precisa saber a quantidade de caixas que tem aqui por favor Borinho consegue colocar a tela do Bruno agora como junto com essa minha apresentação da seletora isso perfeito pessoal não sei se vocês vão conseguir ver muito bem mas é o seguinte agora finalmente vou mostrar que a esteira está ligada vamos mostrar para ela o que é a internet é uma questão de tempo para conectar todas as informações eu acho que eu coloquei tomada errada enquanto isso é momento de sensação opa ligou ligou Victor está travando muito como é que é consegue me dizer como estou vendo as mensagens quando tu movimenta a câmera dá um delay assim ah tá eu estou tentando deixar mais firme aqui mas é complicado beleza pessoal agora como está aparecendo aí para vocês está zerada a quantidade de caixas óbvio que a gente ainda não passou nenhuma caixa e tem a porcentagem da produção agora agora sim finalmente eu vou pegar uma caixa eu não sei se ela é leve se ela é pesada vou colocar aqui agora sim ó nós sabemos que ela é pesada nós sabemos que ela tem 5 gramas ou seja ela está bem no limite mínimo para ser uma pesada agora vou pegar outra caixa aleatória aqui ó isso aqui é uma caixa pesada também mas quanto só um segundo que está atualizando as informações bem pessoal eu acho que não detectou isso acontece porque o nosso projeto ele ainda está em andamento vamos dizer que ele está na metade e ainda tem alguns bugs algumas correções que tem que ser feita mas isso aí a gente ignora né vou colocar mais uma caixa aqui vai chegar um pouquinho para cá se não der certo errado ao vivo não tem graça agora contou essa caixa ela é leve e legal que contou as caixas totais certo contou a quantidade das caixas totais que agora são duas e a gente sabe que ela tem uma grama e por aí vai agora imagina isso aqui fazendo mil vezes ó finalmente não vai precisar sabe ficar ali gastando cabeça para tentar entender quantas caixas passaram ficar contando 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 interessante que ele atualiza em questão de um segundo está na tua casa está na casa do Bruno e a gente pelo menos eu percebo aqui não sei se vai travar para o pessoal da live mas quando a caixa cai praticamente na mesma hora já está lá no Bruno é a informação exatamente isso que é bom então agora imagina esse robô aqui receberam todas as caixas da esteira do César por exemplo e já colocando nessa esteira aqui e a gente só precisa ficar lá supervisionando você pode estar na sua casa recebendo todas as informações da sua indústria da sua fábrica e isso é sensacional vou colocar mais um aqui que eu acho muito legal ficar fazendo isso que é que valeu o trabalho acho que eu já passei umas quatro horas só vendo essa caixinha cair e seja selecionado é a gente está cansado cansado de ver isso funcionando mas eu tenho que toda vez com essa pergunta olha esse aqui é do CEDEX especial você fez caixa personalizada isso o negócio aqui foi caprichado essa caixa aqui ela é uma caixa leve e o peso dela quanto que detectou? acho que não detectou ah detectou está com um delay está com 3 gramas é isso? 4 gramas caixa leve ah tá quem está com delay sou eu estou olhando outra tela entendi a gente pode você quer mostrar da sua parte agora Victor a sua tela no lugar da do Bruno? pode ser a gente mostra a Tago agora depois a gente mostra o do César exatamente com o Minha e com o do Bruno pode acho que eu estou compartilhando ainda é só botar a Minha no lugar agilidade isso aí pessoal lembrando que você disponibilizou o link para o pessoal Victor vou disponibilizar agora agora já estava me esquecendo ah sim perfeito pessoal vocês podem acompanhar o lance da Tago também é legal que vocês podem acompanhar da casa de vocês também o meu dashboard com o meu link aqui vou largar aqui nos comentários se não fugir da live consigo largar no comentário ali acho que só o administrador consegue comentar então vocês conseguem na casa de vocês vocês conseguem entrar aí no dashboard no link e acompanhar a produção da casa de vocês aí então como se fosse um exemplo de uma fábrica o gestor o técnico ele poderia estar em outra parte da fábrica em outro canto ele poderia acompanhar do telefone dele a produção em tempo real as variáveis de manutenção e quantas caixas estão sendo produzidas nesse momento o chefe ou o técnico de chão de fábrica os dois podem acompanhar aí ó o controle de automação Ergs colocou no chat vocês podem acompanhar em tempo real eu vou só conferir se está tudo certo ele é responsivo responsivo é que ele cabe tanto no notebook no computador e o layout dele também funciona para dispositivos celulares mobile ou mobile então o Lua está passando as caixas ali e provavelmente vai estar atualizando lá na Tago essa é a intenção pelo menos atualizou em tempo real com o do Bruno também né por isso que tem cinco peças totais quatro quatro agora não está muito pequenininho para mim mas acho que é leve e uma pesada eu vou vou entrar aqui acompanhar com vocês e diga uns comentários se está legal se está se está travando como é que está a Tago lá porque também é uma pesquisa científica então a gente vai fazer um artigo sobre sobre a tecnologia deles né tem que ver se funciona mesmo vamos vamos testar agora Lua passa uma passa umas caixas eu já te digo você está falando aí o pessoal está vendo eu estou colocando caixa só que não está dando aquela atualizada ué Bruno consegue dizer para a gente se está atualizando atualizou está em seis total acho que a Tago trancou aí mesmo é eu acho que trancou só no meu só no meu computador né aí agora atualizou é que eu estava fora eu estava eu estava na tela da live mas no meu telefone atualizou vou fazendo algumas manutenções técnicas aqui eu me empolguei e fui muita caixa aqui passa a caixa passa a caixa eu vou sair de dar um momento de sensação aí agora sim é que eu estava fora da tela pessoal por isso que ele dá uma travadinha mas atualizou agora em tempo real a Tago para mim aqui espero que eu tenha trabalhado para vocês vocês podem ver o que está acontecendo com essa minha esteira é eu nem estou olhando para a tua esteira mas eu sei que está passando peça porque eu estou vendo pelo meu telefone aqui ah sim acho que eu vou mostrar bem como é que funciona o sistema da Tago e a integração com a esteira do César está zerada coitado acho que deu para entender bastante informação eu estou vendo aqui analisando também e bom agora vamos compartilhar a tua aí César para a gente mostrar a integração tua e do Bruno aquele momento seleciona a câmera do Borim então tá pessoal vamos opa opa eu vou dublar o César então tá pessoal meu nome é César e agora a gente vai ligar a esteira do César César tá mutado o César tá mutado então agora ele tá mostrando como é que funciona a esteira dele ali como vocês podem ver aquele carinha ali o verde e o amarelo é o ESP o que tá no centralizado ali com o cabo de energia é o ESP ele que tá enviando os dados ele vai conectar o cabo USB agora no computador para gerar energia nossa ele tá mutado e eu tô tentando dublar ele mesmo ele vai conectar agora ele vai conectar agora e vai gerar energia para o ESP então aqui no tago já é para ele funcionar né no caso quando ele passar a peça é para ele funcionar e enviar os dados de manutenção de supervisão e tudo mais então o César vai passar uma caixa alta agora e uma baixa ele não se ligou ainda que ele tá mutado ele vai passar uma caixa alta e uma baixa ele tá fazendo joinha a caixa alta vai passar parou ela vai ir para para a selecionadora selecionou ela vai cair e vai contar uma caixa baixa lá no do Bruno é agora parou selecionou caixa baixa de novo e cai no 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 baixa né caiu no baixa boa selecionou duas caixas caixas baixas lá no Bruno em tempo real praticamente então às vezes dá uma bugada naquele server ali aquele server ali a gente ficou umas duas horas só tentando configurar ele para dar certo passa de novo aí César vamos ver essa é a alta não selecionou o servo a alta o que é isso a alta caiu e marcou uma alta lá no no sistema supervisório do Bruno escada essa esteira parando do César é um meu ataque de ansiedade porque ela para parece que ela nunca mais vai andar mas ela volta a andar de novo e vai marcar uma alta agora lá no sistema supervisório do Bruno duas altas e duas baixas ele marca em tempo real praticamente vamos lá agora eu vou mostrar um pouco meu som não estava conseguindo ouvir muito bem mas acredito que agora está sem microfonia deixei o Vitor apresentar para mim de fazer essa força mas também então tá vou falar só um pouquinho mais que eu não falei na outra na outra vez que eu apareci vou falar um pouquinho só então só naquela hora que eu sem querer bati aqui no eu bati no na madeirinha mas depois eu ajeitei com a mão às vezes acontece que o cara está manuseando aqui sem querer batir no graveto mas essa aí é a esteira o que aconteceu como o Vitor estava narrando devido ao problema de áudio que eu tinha basicamente eu conectei aqui o USB e ligou aqui junto ligou o ESP e o ESP começou a mandar os dados do VNQTT lá para o Vitor e para o Bruno e estava aparecendo ali a quantidade de caixa que tinha sido que tinha sido qual caixa se foi alta se foi baixa e essa aqui é a esteira o efeito aqui de alumínio é uma coisa que eu não comentei é um material muito leve mas tem que ter os materiais para para poder mexer não é uma coisa fácil de montar manusear o alumínio é bem trabalhoso não é uma coisa fácil e a estrutura aqui temos isso aqui de madeira boa parte dela tem muita bônder para juntar e as braçadeiras o bom das braçadeiras é principalmente para os sensores é que tu pode tirar e botar o sensor caso não gostei desse lugar tira as braçadeiras e a estrutura em si ela precisa ficar fixa então não tem problema tu usar alguma cola alguma soldar alguma coisa porque é importante que a estrutura seja firme seja uma referência e o resto dos eletrônicos é bom que tu possa alterar o lugar claro que o motor aqui eu posso tirar mas o lugar é fixo se estragar o motor eu posso fazer a manutenção só tirar as braçadeiras aqui temos essa base para não cair não afundar aqui as caixas como eu falei temos sensores infravermelhos aqui a gente está nesse suporte toda a estrutura está nesse suporte né e e e só falar um pouquinho mais desses caras né não sei se ficou bem claro o Arduino Mega é que está fazendo o controle né da esteira e quem está enviando os dados é esse cara isso isso que é interessante desculpa te cortar desculpa me intrometer mas o que é interessante também é que se por exemplo a internet cair a internet do Cesar cair a produção não vai acabar né a produção vai continuar vai continuar em tempo vai continuar em tempo real ali só não vai mais enviar os dados então respondendo uma pergunta que vi no chat que antes das perguntas se a internet cair né se a internet cair eu vou perder os dados o que a gente programou aqui se a internet cair a gente vai guardar esses dados né uma variável ali no nosso código e quando a internet voltar aí ele ele reenvia esse dado né de 5 em 5 minutos então toda vez que passar 5 minutos ele vai reenviar um pacote de dados no caso mesmo com a internet ele envia esse pacote de dados tipo os últimos dados que foram enviados nesses últimos 5 minutos se cair a internet ele vai tentar enviar não vai conseguir mas ele vai armazenar os dados ali então se caiu a internet aí não estou mais enviando eu passo passou o tempo voltou a internet depois de 10 minutos ele vai ter os dados ali para enviar depois de não sei depende de quanto tempo faz né tem intervalo de 5 minutos então depois de 2 minutos ele vai enviar esse pacote de dados com a atualização dos últimos 10 minutos no caso né então a gente tomou cuidado para como uma fábrica né a gente não tem uma internet vai estar 100% estável a todo momento então a gente tomou esse cuidado para tentar deixar um pouco mais realista né o que um o chefe um dono de fábrica um dono de indústria um gerente precisaria na produção dele né eu acho que isso responde uma pergunta que eu vi acho que do professor Luiz ele perguntou isso eu achei bem interessante a gente falar aqui que mesmo se a internet cair a gente vai conseguir enviar os dados que foram armazenados durante o período que a internet estava fora então e mesmo se tivesse a internet o arduino continua controlando a esteira né o que a gente quis simular aqui foi que o arduino seria como um CLP um CLP que não tem conexão com a internet mas ele controla a produção controla a esteira os atuadores e aí o ESP seria como a internet que estaria atuando nesses atuadores e fazendo a supervisão em tempo real via internet né a IoT e a gente está fazendo prática pesquisa ainda então com certeza vai ocorrer alguns bugs mas a Tago conseguiu nos satisfazer acho que bastante né pelo que eu vi nos comentários estava atualizando em tempo real e o SCADA ali com o Google Planet do Bruno também foi satisfeito ali a intenção de atualizar atualizou bem rápido acho que essa parte geral de finalização deu para explicar mais ou menos o que era a ideia do projeto e acho que a gente conseguiu exemplificar bastante aqui o pessoal pode ir passando caixa aí Luiz César que eu estou com o Atago rodando no telefone das pessoas lá aí as pessoas vão atualizando as caixas aí se eu não ouvir vocês é porque meu áudio está bem baixinho bota grande a câmera do Lua e Borim a câmera do Lua não trava ali vocês vão conseguir ver o processo todinho agora começou a travar não mexe na câmera Lua aí nossa ele mexeu na câmera e começou a travar mas aí a gente vai aí falando bastante aí mas vocês vão poder ver a atualização em tempo real lá na Atago vamos lá eu vi uma pergunta aqui no chat agora não sei se eu vi algumas perguntas mas eu estou olhando o chat e eu gosto de responder as perguntas perguntaram-se se eu estou utilizando o MQTT ele vai deixar lento o processo se tiver muitos sensores a ideia do MQTT é que não fique lenta a conexão e nem o processo porque a mensagem do MQTT é muito muito leve a gente tem coisa de um megabyte agora se eu falar megabyte e for um negócio grande vai ficar feio mas eu sei que é bem pequenininha ela só se claro tu botar numa uma fábrica que tiver mil sensores e talvez pese a rede com certeza mas a intenção dele é não pesar né que a mensagem é a intenção dele é que a mensagem seja bem leve e bem rápida como vocês viram aí o Luan tá lá na casa dele eu devo ter um delay da casa dele pra mim aqui e mesmo assim eu conseguia ver atualização do Bruno aqui na Tago bem rápido não sei se tu quer mostrar ali ó acho que o César tá passando a caixa lá caixa baixa essa história essa história do César ela não dá uma agonia às vezes parece que ela vai travar muito mas ela não trava alguém quer dar mais uma palavrinha sobre a parte de vocês e eu decidi começar a responder as perguntas se não eu decidi responder perguntas que nem dois aqui tava mutado aqui uma informação mais pessoal que eu esqueci de falar é que eu não prometo por agora que vai ter esses períodos de férias e tudo o projeto ainda não tá finalizado mas no meu canal eu vou ensinar como fazer isso daqui e até o robô também e tal e eu acho que basicamente isso eu vou passar o link pra vocês o nome do canal é CreatorX lá eu ensino a fazer experiências coisas desse tipo ainda mais coisas com faculdade o canal tá meio parado momento mexeu 10 porque cara trabalho e e projetos e faculdade é complicado mas pra frente aí vai ter bastante projetos bastante novidades aí pra vocês acompanharem o que que tá acontecendo com os nossos projetos nossos feitos já que a gente tá no momento merchandising eu vou aproveitar pra divulgar nosso Instagram do Centro Acadêmico que tá passando aqui embaixo ó bota minha câmera grande vou fazer o do YouTube aqui tá passando aqui embaixo gurizada Kankweb arroba Kankweb no Instagram a gente tá postando acho que semanalmente algum post interessante a gente vai postando ali e vocês podem por exemplo ah tô tô estudando e quero mostrar pros meus amigos o Instagram no Stories marca o Kankweb que a gente vai postar o teu Stories aí tu vai ficar famoso aqui no nosso curso siga ele né e apoie o nosso curso né porque é a visibilidade do nosso curso querendo ou não as pessoas quando entram na UERGS e pesquisam algo no Instagram referente ao curso de controle automação da UERGS vai aparecer o nosso Instagram por exemplo vai aparecer o que a gente faz no nosso dia a dia a nossa gincânica tá sendo diariamente atualizada lá então eu quando entrei na UERGS eu pesquisei assim controle automação no Instagram e não achei muitos detalhes né não achei muita coisa da UERGS em controle automação agora a gente tem mais um canal de comunicação com o pessoal do curso e divulgação dos nossos feitos da semana acadêmica do dia a dia do pessoal acho que acho que é isso mas também esqueci o outro momento é o momento jabá é nossa patrocinadora a Electrogate que patrocinou o nosso prêmio da gincana acadêmica acho que eles estão acompanhando aí disseram que acompanhar então sigam eles no Instagram também que eles estão quase chegando a 10 mil seguidores e se forem comprar alguma coisa para o projeto de domótica por exemplo de introdução a controle automação procurem do Electrogate eles têm uns preços legais e são nossos patrocinadores digam ah eu vim pelo o Kank o EGS que é o nosso centro acadêmico talvez eles dão desconto acho que eles não dão desconto não mas sigam eles no Instagram e lembrem deles quando for comprar algum comproente eletrônico acho que isso está bom para o nosso momento merchandising a gente pode começar a responder algumas perguntas do pessoal aqui que eu vi que tem bastante interessante sobre hardware sobre quais componentes a gente usou então se quis não se que o Borim vai selecionar as perguntas eu vou voltar desde o começo para ver se eu acho uma pergunta interessante ah tá pergunta do Gui Felipe do Guilherme Felipe eu que seja Guilherme o Wesp266 precisa de um adaptador para protoboard mexer com um uns anos atrás que era muito chato de usar eu tenho uma experiência pessoal com o Wesp que eu comprei um Wesp e ele não simplesmente não cabia na protoboard tipo eu conectava ali na protoboard eu acho que ele era meio falsificado o Wesp eu tentava conectar ele ele não não cabia os pininhos ali não conseguia o que eu fiz para solucionar foi colocar um jumper que é aquele cabinho que conecta as coisas um jumper macho-fêmea conectava um pino do Wesp no jumper e outro pino pino macho na protoboard então isso resolveu um problema na época então talvez o Wesp que tem um problema nisso seja não seja totalmente original ou a tua protoboard não seja original algum dos companheiros pode ser fabricado diferente e daí dá esse erro ali mostra a tua protoboard com o Wesp ali e César acho que a do César eles se completam estou vendo baixinho aqui mas acho que você entendeu o que você está dizendo e bom para o caso da pergunta aqui cara tem essas pequenininhas eu juntei aqui e daí tu encaixa a normal não vou ter ela aqui usei ela aqui se for tentar botar não encaixa mas isso pega essas coloridinhas pequenas e daí tu consegue juntar fica um vazio aqui embaixo se eu mostrar fica vazio ali e daí tu só põe a borda da Wesp e tu consegue usar aqui dar bem certinho foi assim que eu fiz se tu não tiver as duas plaquinhas pequenininhas como eu não tinha tu faz com uns jumperzinhos pois é Guilherme é assim é uma gambiarra se funcionar o que importa mas se a gambiarra é o profeita não é gambiarra é recurso técnico improvisado então funcionando aí está valendo é engenharia de controle gambiarra a gente não simulou professor Marcos a gente não simulou com duas caixas provavelmente se cair duas caixas vai contar como uma mas a gente a gente tem como a gente não fez todos os testes de qualidade assim do nosso nossa esteira ali do Lua por exemplo vai duas caixas ao mesmo tempo se elas forem bem juntinhas provavelmente elas vão cair juntas e vai contar como uma só a gente está contando que nessa nessa fábrica ali a gente vai acionar a esteira apenas quando uma caixa passar aí passou pelo sensor ali e ela vai chegar no final do processo e vai selecionar para a direita ou para a esquerda a gente não não testou ainda assim a gente vê a duas vai gravar essas duas talvez talvez grave porque o o o tempo ali que ele que o sensor de infravermelho capita ali talvez grave as duas porque ele é bem rapidinho mas a gente não tem como dar assim 100% de certeza tem como fazer uma regra de negócio para isso para ele captar tipo um tempo curto captar duas caixas no caso mas atualmente a gente não testou a gente não não pretende testar fundo assim com vários erros e chances de dar errado para ver se ele se ele capita duas ou não mas é uma boa ideia para a gente fazer assim de validação de esteira eu vou passar essa pergunta para o Luan e para o César porque o hardware é uma tragédia programar programar as esteiras eu consigo ajudar mas o hardware assim de motor separador ah sim beleza o Anderson perguntou os motores da separadora por peso que faz a seleção são micro servos isso são servos sim servos robôs esses daqui são dos mais simples mas claro se você for colocar muito peso na sua esteira por exemplo você já vai precisar de um motor mais reforçado e no caso é simples depois que a balança pesa a gente fala assim suponha que a balança vai falar com o servo leve aí pesou ele vai falar servo leve faz de 0 a 90 graus aí ele derrubou foi isso que a gente fez aí pesou na balança deu pesado aí ele fala pro servo pesado 0 a 90 eu fiz do jeito assim mais o mecanismo mais simples possível claro que hoje em dia tem outros né dá pra usar atuadores dá pra usar até esses braços robóticos pra colocar na esteira mas servo dá pra fazer tranquilo é a minha esteira que eu usei o servo né o mesmo que o do o micro servo mas na pontinha ali eu botei um apoio porque é muito torque né ele não ia suportar aqui botei aqui no final dá pra ver aqui ó ele se apoia nesse cara aqui ó tem um um apoio e é isso a esteira do César surtada é que eu passei a mão embaixo eu passei a mão embaixo dele mais uma pergunta sobre hardware aí o Vinícius Claus perguntou se a gente usou motores de passo nos projetos e ele percebeu que poderiam ser utilizados em algumas etapas vocês podem dizer sobre motores de passo eu não usei motores de passo eu cheguei a colocar uma ponte H e poderia controlar por PWM a velocidade né mas a minha esteira ela estava com muito atrito estático tinha que fazer muita força para poder girar né o motor conseguir girar o cilindro e fazer a lona se movimentar então eu tive que retirar ele e colocar só um transistor mesmo mas se não eu poderia usar essa ponte H para justamente controlar a velocidade e a direção né a minha eu poderia usar sim um motor de passo no lugar desses dois servos só que como é um projeto que assim a gente incentiva todo mundo a fazer a gente quer sempre usar das maneiras mais fáceis né o server ele só vai precisar fazer assim assim o motor de passo já tem toda uma programação por trás né a gente também precisa implementar bem mais coisas né tipo PWM tudo então a gente sempre tenta fazer mais fácil mas sim é isso aqui é é que nem um transform a gente vai colocando um monte de coisa aqui e o negócio é que fica pesado só na hora de programar mesmo programação deixa comigo essa pergunta do Luiz que ele mandou foi que eu respondi no meio da live ali que eu gostei e achei interessante Luiz Fernando que é o nosso professor não é meu professor mas eu já peguei carona com ele então é meu professor também eu nunca tive uma aula com ele caso haja uma queda de tensão da rede elétrica ou uma falta do sinal de celular e as peças continuem passando pela esteira a contagem será atualizada ou perdida é isso que eu tinha comentado antes né do nosso pacote de 5 em 5 minutos ele manda um pacote atualizado das últimas peças que passaram mesmo com internet ou sem né então eu não vou me estender de novo porque a gente já falou disso mas é interessante essa pergunta uma regra de negócio muito importante o Vinícius Claus perguntou as informações que o Tago está coletando por serem salvas na nuvem ficam públicas ok e uma aplicação industrial não seria interessante privá-las para apenas algumas pessoas é possível fazer isso sim sim Vinícius é possível uma versão paga né do software deles tu conseguiria fazer o teu dashboard e disponibilizar eles só para quem tiver o login tu faz a tua equipe ali na Tago teu time faz o dashboard e consegue disponibilizar esse dashboard apenas para pessoas selecionadas com o login com o login da tua empresa com o login selecionado o nosso está público porque vocês precisam participar não precisa nem fazer login por exemplo na Tago vocês conseguem acessar mesmo sem login né então uma empresa real com certeza essas informações tem que ser privadas e com certeza a gente não aplicou muitas regras de autentificação de regras de negócio o que é muito muito importante atualmente na indústria cada processo tem que ter uma validação um processo de segurança um processo de contra-ataques né acho que vocês veem aí mensalmente semanalmente que um ataque cibernético uma perda assim de hacker é coisa de 5 milhões 10 milhões porque ficou parada a produção por uma hora porque sofreu um ataque cibernético então é muito importante que a gente tenha esses dados privados e a Tago consegue suprir essa necessidade das empresas eu não posso comprovar 100% porque eu não tenho a versão paga inclusive se alguém da Tago estiver vendo quiser disponibilizar para fazer uns testes fazer uma pesquisa com a versão paga então com a versão paga você consegue ter esses perfis dos seus funcionários e uma pausa das perguntas para dar parabéns para o professor Luiz Fernando que está de aniversário hoje então toca música Morim parabéns não tem música mas parabéns professor Luiz Fernando obrigado por atender nós da Web nossos alunos com aulas muito boas muitos anos de vida felicidades e obrigado por estar passando seu aniversário com nós aqui nessa live podia estar em qualquer outro lugar mas aqui na live com nós então muito obrigado pela atenção pelo prestígio muito importante até a presença dos alunos e principalmente dos professores esse apoio é muito importante agora aparece vai próxima pergunta é o Albert percebeu ali que os dados de vibração do Luan são menores que do César o Albert falou que pelos dados de vibração das rodanas da esteira do César seria bom verificar essa cidade de manutenção eu botei ali para ficar por volta dos seis seis e três então a minha esteira vibra bastante mesmo tanto é que ela acabou estragando bem perto da apresentação mas eu consegui arrumar fala a verdade César teu ESP queimou faltando dez minutos para a gente apresentar ah sim faltando dez minutos para apresentar queimou meu ESP ratiei ali troquei as portas mas aí consegui graças a meu tio meu tio meu tio me salvou valeu tio é isso a esteira do César vibra um pouco mais que a do Luan assim próxima pergunta essa pergunta eu achei interessante que eu falei respondi no meio da live é que o protocolo MQTT se eu utilizar em vários sensores vai começar a ficar um sistema lento a intenção dele é que não fique lento porque as mensagens os payloads que a gente chama os pacotes de mensagens são bem bem leves e bem rápidos como a gente pode demonstrar vamos fazer uma demonstração aí Lua bota minha tela aí para a gente demonstrar que é rapidinho ou bota a do Bruno eu vou deixar essa aqui porque aquela outra tem que colocar aqui na do minha outra câmera ele tá louco isso deixa aí agora se a gente demonstrar e não der certo o Luan vai demonstrar como é que é rápido o MQTT né atualizou? não atualizou? não atualizou? então a gente teve um problema aqui na tarde vamos atualizar a página aqui porque talvez algumas coisas acontecem de repente a minha internet também a minha internet às vezes ela não colabora com nossos projetos então acho que ele não vai atualizar vamos tentar testar no do Bruno talvez atualize lá no do Bruno bota o do Bruno Lua bora aí passa mais uma caixa aí Lua que eu não cheguei a ver se atualizou vamos lá grande sensação tá atualizou graças a Deus é que protocolo como qualquer serviço internet ele pode vir a demorar como pode vir a ser rápido né então vai depender muito do caso o importante é que a gente tá mantendo todas as variáveis que a gente tá visualizando aqui lá com os guris tanto com o Lua quanto o César eles que mantêm as variáveis não é nós que estamos trabalhando nem na Tago nem no Blue Planet a gente só tá visualizando então os guris que mandam então não tem problema se cair a internet os dados existem lá com eles uma hora vai ser mandado mas se cair a rede geral da fábrica aí com certeza alguns dados serão perdidos pelo menos de cinco minutos atrás né então se cair que cair a internet aí a gente vai vai ter que perder cinco minutos de produção né perder cinco minutos de produção seria se cair a rede né vai perder os cinco minutos finais dos últimos dados vocês podem ver a atualiza bem rápido que se botar o meu da Tago de novo porém vai aparecer que atualizou agora acho que às vezes a Tago dá alguns probleminhas principalmente a versão gratuita dela não sei se tá compartilhando a Tago tá aí a minha Tago atualizou também faz ele tem aqui na Tago tem a última atualização que foi a few seconds sabe que foi alguns segundos atrás então muito interessante esse protocolo NKTT ele é bem bem rápido assim ele chega de uma hora pra outra de maneira bem rápida ó passou alguma coisa alguém passou uma pesada aí aqui aqui do César e é isso pessoal já sei mais uma pergunta pode parar de conversar na tela aí uma pergunta muito boa do Thiago a Meire e Zabes a gente teve esse problema o César pode falar um pouco pra nós do problema que a gente tem eu sei bastante sobre a SON não o ESP é uma ferramenta incrível né esse microcontrolador a gente pode fazer muitas coisas mas tu tem que estar preparado pra usar ele porque como ele é um equipamento muito democrático ele custa bem barato e por custar barato ele tem poucos ele é nu assim ele vem não vem aparelhado então no Arduino principalmente o Mega tu tem muitas portas né tu tem o Pull Up né tu tu consegue consegue manusear várias coisas com o Arduino já o ESP principalmente pelo fato de ele trabalhar com 3,3 volts e a maioria dos componentes né que se usam pro Arduino é o que a gente vai usar né que tu vai fazer algum projeto que é um sensor ultrassônico é é o servomotor e é a ponte H né o módulo ponte H o drive no caso e e como o ESP funciona em 13,3 volts ele é incompatível daí tu precisa ter um um conversor lógico né pode comprar ou tu faz como eu fiz né eu fiz com dois transistores e tu consegue converter o sinal da forma correta né se tu for usar um PWM por exemplo um sinal analógico tu precisa converter com precisão não dá pra ser só digital né high ou low então quando tu tem muitas coisas pô tu tem quatro sensores e dois atuadores o ESP por uma questão de praticidade como eu já tinha o Arduino de vez de ter que comprar outros outros componentes eletrônicos eu resolvi usar ele né então quando tu começa a botar muitas coisas no ESP corre algum risco de dar alguns problemas eu eu por exemplo tive algumas interferências ali algumas coisas que não faziam muito sentido e por exemplo acho que é melhor coisa dar um exemplo se tu só conecta no meu caso aqui dois sensores tu carrega o código tranquilamente mas a partir do momento que tu já tem quatro sensores e dois atuadores quando tu vai carregar o código a placa ela tem que estar desconectada de tudo não importa se tu tirar os GNDs tem que deixá-la sem nada e carregar o código porque senão ela não vai conseguir carregar o código ou vai carregar o código e ela vai travar ela não vai ela não vai funcionar pelo menos a minha placa que eu tinha né porque ela queimou hoje então foi por isso que eu usei o Arduino por uma questão mais de praticidade mas dá sim pra usar o ESP só precisa ter alguns componentes claro se tu não quiser gastar tu compra aí os transistros faz ali os conversores lógicos e toma cuidado pra não queimar a placa faz os divisores de tensão também né pra porque provavelmente tu vai usar como eu falei sensores que funcionam em 5 volts e por causa de todo isso eu fiz com o Mega mas tu pode sim usar o ESP pra controlar tudo e ainda assim enviar os dados em MQTP é uma coisa pra acrescentar também é que a ideia do projeto era simular um CLP que não tem conexão com a internet e a gente conectar essa produção que esse CLP controla na internet né então o Arduino ele faz o papel ali do CLP que não tem conexão com a internet ele faz a função dele ali de controlar servo motor controlar sensor de ultrassom e o ESP faz a função dele como que envia dados na internet faz a IoT né então eles trabalham em conjunto mas independentes não sei se ficou clara essa definição mas eles trabalham eles trabalham em conjunto né porque o Arduino que vai controlar o servo se vai passar ou não e o ESP vai enviar os dados mas se o o ESP parar de funcionar o Arduino continua fazendo a produção andale né continua a produção não para então a ideia de usar um Arduino e um ESP é para fazer essa simulação de fábrica mesmo onde tem um CLP uma fábrica da indústria 3.0 né a indústria 4.0 seria uma indústria com conexão na internet uma coisa mais IoT e uma 3.0 seria a do CLP que não tem essa conexão com a internet mas ela é controlada por esse controlador né que é um controlador lógico programado CLP então interessante essa pergunta de se dá para fazer só com o ESP até dá mas é um pouco mais difícil é só acrescentando mais uma coisa no caso também como a gente está usando o ESP separado a gente não afeta a confiabilidade do processo como eu disse pode dar erro no MQTT travar o ESP e vai continuar funcionando mais uma pergunta do Fernando Augusto eu posso até mostrar aqui a Tago na versão gratuita ela me disponibiliza aqui na minha home ela me disponibiliza está conseguindo ver minha tela aí está tudo certo pode compartilhar minha tela aí tá aparecendo na versão gratuita ela me disponibiliza um milhão de dados por mês posso passar um milhão de dados por mês que ela não vai me não vai me restringir então eu imagino que uma versão paga seja muitos 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 dados que eles aceitam se a gratuita é um milhão acho que a paga deve ser quase que infinito não mas uma quantidade bem grande de dados eu acho que eu não li a pergunta dele eu fui só falando bota de novo a pergunta aí para eu ler a pergunta nossa pergunta aí o Fernando Augusto perguntou se seria possível utilizar esse tipo de acompanhamento em uma aplicação mais minuciosa por exemplo se fosse necessário uma alta taxa de aquisição de dados bem rápida a gente não quis testar essa taxa de aquisição bem rápida porque iria acabar com nossos dados mensais então com certeza se a gente testasse assim a gente poderia atingir vários dados vários dados simultâneos aqui na tágua até chegar nesse um milhão aqui que seria o limite mas eu espero eu não tenho como comprovar não tenho como dizer se a versão paga vai aguentar vários milhares de dados eu sei que a Tago ela atende muitas empresas já já tem já tem uma grande um grande know-how assim de empresas que ela atende e eu acho que se eles atendem essas empresas que tem grandes produções eu tenho quase certeza que eles devem devem ter uma grande estrutura por trás um grande back-end que suporte todos esses dados passando na nuvem ao mesmo tempo próxima pergunta já pensaram em alguma ampliação ou melhoria uma melhoria que a gente pensa é aplicar mais regras de negócio mais regras como tornar mais real essas esteiras com mais sensores e também como o professor Marcos falou aplicar aquela regra de negócio se passa duas uma coisa que a gente quer fazer também é conectar uma esteira na outra como se fosse uma fábrica uma fábrica no mesmo lugar por exemplo passou na esteira do Luan passou por uma rampa e chegou na esteira do César quando passa na esteira do Luan ele é selecionado e aí aciona a do César por exemplo isso é uma melhoria que a gente pode fazer no futuro e por parte do supervisório a gente quer conseguir aqui pegar mais dados e salvar mais dados nele por ser um software que a gente vai ficar armazenando dados a gente quer ter pelo menos ter o controle dos últimos cinco minutos ou da última hora de quanto foi a produção daí a gente quer focar bastante nessa parte por parte minha do supervisório a gente quer puxar mais conseguir trabalhar melhor ele pois é eu falando em armazenamento ah faltou a voz armazenamento de dados uma coisa que a gente não tem ainda é a implementação de um banco de dados que acho que toda fábrica atualmente tem um banco de dados eu como trabalho na indústria banco de dados é uma parte muito importante do nosso trabalho aqui uma série de validações um banco de dados para desenvolvedor um banco de dados para teste um banco de dados de produção a Tagway ela tem esse suporte para a gente enviar os dados que estão lá armazenando dashboard de armazenar no banco de dados isso é uma evolução para o futuro também que a gente vai acabar implementando para a gente ter um histórico da produção além do escada além do dashboard a gente tem um histórico da produção num banco de dados como SQL Server ou MySQL que são muito utilizados na indústria atualmente acho que essas são nossas ampliações e o resto das ampliações é para o João que dá as ideias dos projetos chegou um certo dia e nós vamos fazer umas duas esteiras eu falei vamos fazer umas duas esteiras o Mário perguntou aqui Luan o seu canal podemos ver o braço mecânico trabalhando em conjunto com a esteira com certeza isso é uma coisa que já pegando em bala do que o Victor falou a gente quando o projeto avançar mais e quando tudo melhorar e a situação sobre a gente estar à distância ainda finalmente podemos pegar a peça de uma uma caixinha da máquina do César com o braço robótico e colocar na minha a gente faz essa ponte essa ligação entre duas esteiras através do braço e tudo e conforme a gente for fazendo avançando eu vou documentando tudo e postando no canal estão aí? ah não sei se eu caí não eu estou te ouvindo acho que foi o Victor que veio então eu vou ler aqui a pergunta do Marcos Kahn nosso professor fazendo a ponte uma grande vantagem das simulações é que vocês podem simular as montagens para ver se não vai queimar nada é eu realmente tive essa oportunidade de queimar o componente mas mesmo se eu tivesse simulado não ia dar muito certo porque foi na hora de conectar conectei errado e queimou para quem deixa eu ver se eu consigo pegar eu consigo mostrar o projeto eu simulei para a gente poder simular alguns projetos básicos do Arduino a gente pode utilizar uma ferramenta aberta de graça que é o Tinker Card e nela dá para a gente fazer essa montagem dos circuitos óbvio que para coisas muito complexas ele não tem total autonomia ele falta alguns componentes e tudo mas a gente já consegue ter uma boa noção disso eu vou compartilhar minha tela agora pode por isso já puder colocar ela na cena por favor isso como não tinha balança que é a célula de carga o que foi utilizado são todos os dispositivos que estão aqui na esteira dá para ver que isso aqui é uma fonte externa é uma fonte só para os motores a gente tem que cuidar tomar cuidado para que isso aconteça porque o Arduino ele não fornece totalmente as tensões que a gente precisa a gente pode acabar queimando ele se quiser que ele alimente tudo e não tem muito segredo aqui o legal é que fica muito mais bonito muito mais bem feito do que a gente ficar fazendo ali na matriz de contato mesmo porque fica muito cheio fica muito bagunçado e aqui dá para poder simular tudo isso aqui tem um código é o código está um pouquinho bugado tem que botar na parte de texto ali não é zerou eu acho que o código eu acabei usando na ideia mas ele vai funcionar conforme a passagem de luz e tudo mais ou seja o projeto está simulado então depois é só começar a colocar em prática a internet decidiu cair bem no final da live imagina esse cara no meio finalizando aqui então na nossa palestra a gente queria agradecer a todo mundo que esteve presente com nós nessa uma hora e pouca seis e meia nosso horário limite muito obrigado a todos os parentes alunos e professores da UERGS que puderam nos acompanhar colegas de trabalho também convidei meus colegas de trabalho e tudo para vir me ver muito obrigado pelo prestígio pela atenção desculpa algum erro que teve aqui na minha voz da estrela não funcionando ou da Tago e queria agradecer ao professor João e ao professor André Borim que tem nos dado esse apoio faz o que? faz os seis meses já que eles estão trabalhando junto queria agradecer ao professor André Borim e ao João que estão nos apoiando muito nesse trabalho que acho que sem eles acho que a ideia não estaria aí sem o apoio deles a gente não estaria aqui também então muito obrigado professor João e André Borim e aí